Eu quero ir, rapaz, tem um bocado de corra barata. Cadê, cadê a Ana e Gomes? Pois é, olha que notícia maravilhosa. Neste ano de 2021, vamos ter de volta a nossa tão tradicional e tão amada Multifeira Brasil Mostra Brasil. O Wilson já tá aqui do meu lado, ele que dirige, né, por tanto tempo essa Multifeira, preparando pra esse ano muitas surpresas, mas também muito cuidado, que a gente ainda tá em pandemia. No mesmo lugar de sempre, pra você que já tava habituado, e prepare-se que vai ter sim Multifeira, né, Wilson? Com certeza, do dia 19 de novembro ao dia 28, estamos de volta. Depois de um longo período de descanso, como diz o outro, forçado, voltamos a todo vapor. E com certeza, o público está muito com o desejo de poder voltar a participar desse grande evento. Multifeira vai acontecer no Centro de Convenções. Justamente, no Centro de Convenções este ano, como nos anos anteriores, porque é o melhor equipamento que nós temos. Então, o Alexandre, que é o novo diretor do Centro de Convenções, tá providenciando toda a manutenção, pra que a gente possa retornar às atividades do próprio Centro de Convenções, lançando a Brasil Mostra Brasil pela primeira vez lá, depois da pandemia. Então, este ano, novidades, como sempre, a gente já tá trazendo. Temos sete países já confirmados que vão participar da Multifeira este ano. Enfim, aquele mundo de novidades, com preços acessíveis, você vai encontrar mais uma vez. Independente da praça de alimentação, onde você vai ter mais conforto, porque nós vamos ter mais mesas pra poder dar espaçamento, e também as atrações culturais, como todos os anos. Reforçando todos os cuidados com a pandemia. Justamente. Nós temos dentro do próprio feira, como sempre, os dois PROCONs este ano vão estar juntos, pra fazer a fiscalização, inclusive, pra todo mundo ter a certeza de que os protocolos vão ser cumpridos a todo rigor. E por quê? Nós temos que cuidar da sua saúde, mas pra tua saúde ser cuidada, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, nós fazemos questão de cumprir todos os protocolos com rigidez. Você vai ter que apresentar, como todos os órgãos públicos hoje, cinema e tudo, a vacinação completa. E tem que usar máscara na entrada. Vai ter medição de temperatura e álcool em gel em abundância em todas as áreas. Muito obrigada, senhor Wilson. Boa sorte. Estamos todos ansiosos, portanto, já anote. Tá chegando, viu? 19 de novembro vai estar de volta a nossa Multifeira Brasil Mostra Brasil, Erli. Obrigado, Anny. Esse ano, né? Ano passado, 2020, não teve. A feira, ou seja, a Mostra Brasil, é... Mostra Brasil 2020, não teve. 2019, eu acredito que teve, né? Foi um pouquinho antes, né? Da descoberta da pandemia. Tá? Ô, Júlio César, cadê o retrato do povo, Júlio César? Bota aí! Tchau, 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 tchau.